Olá amigos, meu nome é Angelo e esse é mais um vídeo da série sobre desenvolvimento cross-mobile utilizando C Sharp. Hoje a ideia é criar o nosso primeiro app para o Apple Watch, que é o relógio inteligente da Apple. Eu fiz um vídeo, alguns dias, bem curtinho, mostrando um exemplo que a própria Zemany fez para demonstrar como a gente cria um app para o Apple Watch, certo? Foi um exemplo bem curto, bem simples e hoje eu vou mostrar como é que a gente faz para criar essa solução. Lembrando sempre, ainda está em fase beta, o SDK da Apple também está em beta, o Zemany Studio, essa versão que eu estou usando é 5.8, a versão beta ainda, a versão estável é 5.7, então bugs ocorrem, existem, tem alguns problemas de lentidão, mas serve para demonstrar quais são os caminhos que a Zemany está traçando aí para prover a nós desenvolvedores a melhor plataforma de desenvolvimento utilizando C Sharp, né? E vamos começar o seguinte, né? Primeiro vamos criar uma solution, iOS, Unified API, certo? iPhone, isso que é importante. Aí a gente vai criar como se fosse criar um projeto para iPhone, beleza? Eu vou dar o nome de MyWatchAppKit, certo? Beleza, ele criou aqui, certo? Aqui nosso app delegate, tem esses métodos que são overrides aqui, eu vou mandar eles para o limbo aqui porque a gente não vai precisar disso e só fica poluindo a nossa tela, certo? Agora vem a sacada, nessa solution eu preciso adicionar os nossos projetos que são referentes ao Apple Watch. Vamos aqui, iOS, mesmo esquema, Apple Watch. O importante é o seguinte, independente do nome que a gente dê aqui, ele não vai replicar para os outros projetos, certo? Ele já tem projetos pré-definidos. Eu vou mostrar agora, eu vou fazer um MyWatchAppKitExtension, por exemplo. É um nome qualquer, certo? Você viu, ele adicionou dois projetos, um WatchApp e o outro Extension, beleza? Vamos entender aqui o que essa solução tem. Esse aqui é um device, representa o iPhone. Esse cara aqui representa o relógio, certo? É o device, o relógio. E esse aqui é como se fosse a biblioteca que vai interagir, que vai fazer a interação entre o iPhone e o smartwatch, certo? Uma coisa interessantíssima é que o processamento do relógio não é feito dentro dele, é feito dentro do app, do iPhone, né? Então, até que eles chamam esse iPhone de container, né? Ou parent container, alguma coisa assim, certo? O Watch aqui, ele fica simplesmente disponível para renderizar as UIS, a interface com o usuário. E esse cara é o cara que faz esse processamento, né? A gente vai ver na prática isso, é um pouco estranho assim, mas a gente vê que é bem simples de entender. Beleza? Certo, eu vou ter que referenciar agora, nesse meu device, esse projeto, o Watch Extension, certo? Então, vamos lá, aqui. E no Watch Extension, eu referencio o Watch App. Beleza? Bem simples, né? Ainda tem algumas coisas que a gente precisa configurar aqui, né? Mas, como eu disse, é um pouco burocrático. Talvez a Zemrein disponibilize um template que eu só gero, só dou em um nome, ele já monta tudo bonitinho e configura para a gente. Acredito que é o mais comum. Beleza? Vamos aqui. A gente tem nosso Storybird, certo? Falo que tem um pouco de lentidão, deixa eu fechar aqui. Outra coisa importante também é o seguinte, a gente precisa configurar, certo? Umas informações, como por exemplo, essa parte de bando Identifier aqui. Nesse projeto, que é o device do iPhone, eu vou simplesmente copiar essa informação, certo? E aí, agora eu vou fazer o seguinte, no Apple Watch, aqui em Fupilist, certo? Eu vou colocar esse cara aqui, ponto. Aí, é uma coisa que eu ainda não entendi se vai ser padronizado, se vai ser sempre esse mesmo nome. Mas eu tenho que adicionar esse sufixo aqui, Watch Kit App, certo? Então, tem que ter um pouco de atenção, que sem isso, isso não vai rodar, certo? Verifica também se sempre está aparecendo 8.2. Tem um bug que, às vezes, isso vem sem selecionar, então você tem que selecionar. Beleza? Eu vou copiar esse cara aqui, vou fechar. E agora, no Infopilist aqui do Watch Extension, o que eu vou fazer? Aqui, eu colo, certo? E aqui, eu colo, mas eu substituo esse Watch Kit por Watch Kit Extension. Beleza? Eu vou deixar esse passo a passo na descrição do vídeo. E eu acredito que vai ser bem simples de você configurar aí. Tranquilo? Feito isso, a gente já tem, digamos, que o nosso ambiente configurado. Nosso ambiente está bonitinho aí para ser executado. Vamos no Storybird, para eu mostrar aqui um pouco. Aí, está vendo? A primeira vez, quando abre, demora um pouco. A segunda, ele já não abre, já abre mais instantaneamente, certo? Vamos criar a nossa interface com o usuário. Também tem um probleminha na tela, que a parte do toolbox, às vezes, some. Mas, como eu disse, é tudo beta, então a gente tem que ter isso em mente, né? Não precisa ficar se estressando por causa disso. Certo? Eu vou ter... Aqui eu tenho todos os controles que eu posso usar. São controles. Button, Date, Grupo. Pode criar grupos na tela, né? Imagem, Label, Mapa, Menu, Itens de Menu, Separadores, Slide, Switch, Table e o Timer. Então, eu acho que eu não preciso explicar o que cada um faz, porque o próprio nome já é bem descritivo. Vou arrancar... Vou arrastar um Timer. Eu vou dar um nome para ele de Timer. Olha só que criativo, né? E eu vou criar um botão na tela, certo? Eu vou colocar um... Button. Beleza? O que eu vou fazer? Esse Timer, você imagina o que ele faz, né? Eu vou tocar nesse botão e ele vai disparar o Timer. Imagina um app que eu estou fazendo corrida na rua, então eu preciso cronometrar, enfim, fazer alguma coisa desse gênero. Dou um duplo clique aqui, que lindo, ó. Já criou aqui o nosso evento, já bonitinho. A gente vai ter aqui Timer. Start. Certo? Então, o que ele vai fazer? Quando eu tocar no nosso botão, ele vai disparar esse evento. Nada além disso. Vamos salvar a tela. Beleza? Vamos fechar aqui. Certo? Para executar, eu tenho que ter o Watch Extension como o nosso projeto de inicialização. Beleza? Feito isso, vamos dar build aqui nele e executar. Essa é uma parte, eu acho que é a mais dolorosa que tem. Por quê? Porque, às vezes, os emuladores, eles caem, né? E, às vezes, eles não abrem, né? Então, às vezes, você precisa ter uma... Você tem que dar um clean na solution, mandar fechar e abrir de novo. Mas, como eu disse, é beta. Então, a gente tem que entender que, com o passar do tempo, você vai melhorar. Aqui é o nosso Watch. Não tem cara de Watch, né? Mas, tem um programinha aqui, Bezel, olha o nome disso. Eu não quero nem saber de onde brotou. Que ele simula... É. Ele simula, mais ou menos, né? Enfim. Então, vamos testar. Cliquei errado aqui. E aqui. Olha que maravilha. Deixa eu fechar esse Bezel aqui, que está sobrando esse cara. Mas, então, eu cliquei no botão e o nosso timer está funcionando. Então, imagina que esse é o nosso relógio. Ele está... Está contabilizando aí as horas, né? Certo? É um exemplo bem tosco. Bem simples, né? Por enquanto, eu tenho que vir aqui. Eu vou mandar o hardware desabilitar e fechar aqui. Porque sempre dá problema e depois a gente abre de novo. É um exemplo bem simples, né? Não tem nada de anormal. É bem arrastar e soltar. Você manipula todas as controles da mesma forma que você faz num app de iPhone. Beleza? E a gente também tem a oportunidade de fazer a comunicação. Que, na verdade, eu não mostrei. Deixa eu mostrar de novo aqui. Eu também estou aprendendo bastante com esse cara aqui. Então, às vezes, eu dou uns... Hardware external de play. Fechar aqui. Nosso app lá que a gente não abriu, né? Que é esse cara aqui, ó. Então, esse cara aqui nada mais é do MyWatch AppKit. Certo? Certo? Então, aqui... Como ele não tem nada, então... Poderia ser um app que monitorasse ou que recebesse informações. Enfim. Então, só mostrar aqui pra vocês onde está esse app. Beleza? Deixa eu fazer o mesmo esquema aqui. Ops. Disable. E fechar. Agora eu vou mostrar uma coisa que é... Você pode imaginar... Eu consigo fazer comunicação entre os dois, né? Mandar uma informação... Invocar algum tipo de informação a partir do relógio. Pedindo latitude, longitude ou alguma coisa do iPhone. Você consegue. Você consegue trocar informações. Existem basicamente duas maneiras. Existe uma que é... O... O smartwatch solicita pro iPhone. Fala, ó. Se tem alguma informação pra mim aí? Alguma atualização? Alguma coisa? Então, me manda. E tem a outra que é a comunicação, digamos, de duas pontas, né? Duplex aí. Então, do iPhone você manda os dados pro relógio. Do relógio você manda os dados pro iPhone. Esse exemplo eu vou mostrar a primeira opção. Que é o smartwatch solicitando alguma informação pro iPhone. Esse canal duplex, digamos assim, eu vou deixar pra outro vídeo. Porque ele é... Além de ser um pouco mais complexo, ele demanda... E tem muita coisa legal que a gente pode fazer. E que merece um vídeo específico pra isso, né? Então, vamos entender o seguinte. Dentro do AppDelegate, certo? Deixa eu só abrir aqui a solution. Beleza? Nossa! Dentro do AppDelegate, a gente vai ter um método. Que é um evento, na verdade. Que se chama... Deixa eu ver. Deixa eu dar um... Protected. Override. Handle. Aqui. Esse método se chama... Handle WatchKit Extension Request. Significa o seguinte. Toda requisição que o meu... É... Meu smartwatch fizer, vai cair nesse método aqui. Certo? E aí eu tenho informação de Application, User Info e a resposta. Esse User Info é um dicionário que eu vou passar... Que eu recebo com algumas informações que o meu relógio pode enviar pra mim, certo? Dentro do iPhone. E a partir dessas informações, eu mando... Eu dou uma resposta ou dou outra. Entendeu? Então, baseado nisso aqui, a gente pode verificar. Eu posso solicitar lá. Eu quero agora latitude. Latitude e longitude. Então, baseado aqui numa chave, que é, por exemplo, geolocalização, ele manda essas informações. Ah, agora eu quero saber se eu tenho um novo e-mail. A quantidade de e-mails não lidos, por exemplo. Então, ele pode chegar e mandar esse tipo de informação. Como que a gente vai fazer? Vamos começar apenas com a parte de... É... De só... Sem fazer um filtro desse User Info, né? Então, um NS Dictionary. Então, aqui eu vou mandar pro meu relógio uma informação cuja chave é MSG. Eu poderia ter... Eu poderia mandar uma lista imensa, né? Mas nesse caso, eu só vou mandar isso. Então, eu vou fazer Request. Request. Zero. Rígula. Opa. E mais e mais. Certo? Então, pra gente ter um controle legal, eu vou fazer o seguinte. Cada vez que fizer uma requisição, eu vou incrementar aqui essa variável i. Certo? Pra gente ter na tela, por exemplo, quantas vezes eu fiz a requisição e eu vou mandar mostrar no watch. Então, eu criei aqui uma chave valor, sendo a chave MSG e o valor dessa frase. Beleza? E no reply, eu faço isso aqui. Eu somando esse dicionário aqui. Beleza? Certo? Parece um pouquinho complicado, mas não é. Você vai ver agora. Aqui, onde tá aquele botão que a gente fez, né? Que a gente dá um clique. Dá um toque na tela, na verdade. E ele estarta aquele componente de timer, né? Vamos redesenhar a nossa tela. Adicionando um label. Deixa eu ver aqui. Certo? Esse cara aqui vai pro limbo. Aqui, de novo. Eu tenho que mandar o solution pra aparecer o toolbox. Ainda é um errinho. Eu vou colocar aqui um label. E eu vou colocar label no nome. Só pra gente pegar lá. Certo? Beleza? Como que a gente faz agora? Então, toda vez que eu tocar no botão do meu relógio, eu vou solicitar ao meu iPhone alguma informação. Certo? Essa classe aqui, ó. É... A... WK Interface Controller. Ela tem um método estático chamado Open Parent Application. Lembra que eu falei que esse cara aqui é chamado de container ou parent application? Então, a partir daqui, o que a gente faz? A gente passa duas coisas, ó. User Info, que é um dicionário. E a gente pega num callback, numa action aqui, a resposta que o nosso iPhone passou. Beleza? Então, vamos fazer aqui. Eu vou mandar, por exemplo, um dicionário falando, por exemplo, nsdictionary. Vou colocar aqui, type, como se fosse o tipo, sei lá, msg. Certo? Vamos passar aqui. E aqui, na minha action, eu vou passar... User Info. Opa. Deixa eu usar aqui. User Info. E aqui, qualquer outra variável. Reply, se não me engano. Beleza? Então, é... Não, não, não. Isso está errado. Acho que é Reply Info. É Reply e Error. Certo? Só vamos ver aqui se é isso mesmo. É isso mesmo. É a resposta e o erro que eu posso ter. Esse erro eu tentei simular de tudo quanto é jeito pra mandar um erro, mas eu não consegui fazer com que um erro fosse mostrado. Então, a gente não vai... Espero eu que a gente não vai conseguir. Então, eu vou dar um thisLabel.setText Error.toString. Ele é um objeto do tipo erro, né? Então, opa, não estou no Visual Studio, o tab não preenche. Certo? E o Reply nada mais é do que a resposta que eu enviei nesse cara aqui. Esse Reply aqui. Certo? Essa resposta está com a chave MSG. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. This.Label.setText. E eu pego um Reply. MSG.toString. Certo? Vamos entender aqui. Então, quando eu tocar no botão, ele vai falar... iPhone, eu quero que você me mande uma mensagem do tipo MSG. Eu poderia colocar qualquer coisa aqui, certo? Aí ele vem aqui. Cai nesse evento. Lembra que eu falei do UserInfo? Então, eu posso fazer aqui também, ó. barType igual a UserInfo MSG.toString. Certo? Então, eu mando pra cá. Com esse tipo, eu poderia fazer um if. If MSG for do tipo, sei lá, qualquer coisa... Desculpa, aqui a chave é type, né? Perdão. Certo? Se o tipo for MSG, manda MSG. Se o tipo for latitude e longitude, manda latitude e longitude. Se não, você faz o tratamento que você precisar baseado nesse tipo. Certo? Então, feito isso, ele preenche um dicionário com as respostas e fala, ó. As respostas, eu poderia ter N respostas. Poderia ter uma árvore, poderia ter o que eu quiser, poderia ter um objeto, enfim. Eu só estou colocando um string por comodidade mesmo. Eu falo, ó. Criei um dicionário aqui com a chave MSG que tem o conteúdo que você precisa. E mandou a resposta aqui. E aqui a resposta vem nesse callback. Certo? Esse callback vai gerenciar essa resposta baseado nessa chave. Certo? Vamos ver na prática como fica. Vamos aqui. Vamos fazer aqui o nosso deploy na aplicação. Vamos aqui no hardware, external display. Torcer aqui para aparecer. Beleza, apareceu. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui. A primeira vez ele demora alguns segundos, né? Mas se tudo der certo, nada der errado. Viu? Request zero. Então, vamos entender aqui o que ele fez. Toquei no botão. Fez a requisição aqui para o meu iPhone. Começou com o request zero. Certo? Se eu tocar de novo, ele tem que ser request 1, 2 e assim sucessivamente. Entendeu? Essa lógica aqui, esse evento, ele poderia tratar N coisas. Ver a quantidade de e-mails que não lido. Ver as últimas ligações feitas. Enfim, você pode gerenciar da maneira que você quiser. Essa é uma forma. Eu acho isso interessante porque você economiza requisições, né? Toricamente, você vai economizar bateria. Você não vai ter nada pendurado. Uma coisa ouvindo a outra. Então, você só faz a ação no momento que você precisa de fato. Certo? É óbvio que tem casos que você precisa mandar para o relógio. Por exemplo, alguém te ligou. Alguém te deu uma mensagem. Responde rápido, um sim ou não. Mas aí são outras circunstâncias. Certo? Que a gente vai abordar no outro vídeo. Que aí vai com mais calma. Certo? A gente vai, inclusive, utilizar uma biblioteca que vai facilitar essa comunicação das duas pontas, né? Que é o Wormhole Sharp, né? Que é a implementação em C Sharp de uma biblioteca famosa para iOS chamada Wormhole. Beleza? Então, começamos aqui já, né? Mostrar como que a gente cria apps para o Apple Watch. São exemplos bem simples, mas como a coisa ainda está começando, o pessoal está começando a falar sobre isso agora. A Apple vai lançar e com o passar do tempo a gente vai ter mais novidades. A gente vai, de fato, ter a versão final do SDK, a versão final do Xemarin. E aí a gente vai, com certeza, criar mais vídeos e mostrar aí para o pessoal como criar um app. Eu acredito muito que esse device vai bombar, como toda e qualquer coisa que a Apple faz. E vamos ver, né? Quais são os aplicativos que a galera vai criar. Beleza? Então, esse foi o primeiro, de fato, vídeo sobre o Apple Watch. Eu espero que você tenha gostado, né? Espero que você tenha ficado tão animado quanto eu. Certo? Se você gostou do vídeo, por favor, dá um like aí. Se você puder compartilhar também ajuda. Deixa as suas dúvidas aí. A gente procura responder. E críticas, sugestões também são bem-vindas. E era isso. Era um exemplo bem simples. Bem simples mesmo. Mas já deu para ter uma noção, mesmo que básica aí, do que o futuro aí nos proverá. Beleza? Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau. Tchau.